E agora vamos para a entrevista, para a segunda entrevista de hoje. Vamos, casa lotada. Sexta-feira passada teve Black Friday, né? E agora a gente está com o pensamento, um pezinho lá no Natal, né? Já pensando, lá no Natal a gente fala, ah, lá no Natal... Hoje já é dia 30 de novembro, daqui a um mês a gente está estourando champanhe para o Réveillon. Para o Réveillon, então. É verdade. Inclusive, ô Toto, o comércio já se prepara para o Natal, não é novidade. As lojas aí todas decoradas, produtos natalinos à venda. Verdade. Só que tem um detalhe, melhor de tudo é que o varejo já definiu como que vai ser o horário de fim de ano. É sobre isso que a gente conversa agora com o nosso segundo entrevistado do dia, Suede Torres. Bom dia, Suede, seja bem-vindo. Muito bom dia, é um prazer estar com vocês e dizer que realmente nós estamos felizes, que foi uma semana bem movimentada. Pois é, antes da gente falar do Natal, vamos dar um panorama de como foi a Black Friday? Vamos. Como é que foi, então, de venda, de movimento? Olha, a avaliação será feita de hoje até quarta-feira, né? Nós conversaremos com os donos de lojas, gerentes, enfim, os vendedores, todos aqueles envolvidos nessa semana da Black Friday que se prolongou de segunda a sábado. Eu vou até retificar, até ontem, né? Porque ontem teve lojas que estavam apertas entre as lagoas. Também ainda? Ontem também. Então, no domingo eles fizeram um pedido de acordo excepcional e abriram as suas lojas para atender aqueles possíveis compradores que não fizeram até no sábado. O sábado também foi de horário especial, né? Sim, o sábado nós ficamos até as 16 horas com o comércio aberto e, por incrível que pareça, tinha movimentação até as 16 horas. Foi muito interessante. Lojas que, excepcionalmente, elas têm uma procura maior pelos seus produtos e isso mostrou que realmente os consumidores estão acreditando que existem realmente os descontos, que é uma verdade e é a oportunidade que ele tem para comprar os produtos que a desejo com preço muito mais acessível. Foi difícil fazer essa modificação também, né? Porque há 10 anos atrás, quando a Black Friday entrou no Brasil, era pelos sites e o o pessoal já chamou de Black Friday, né? Exatamente. E acredito que os comerciantes agora fizeram essa modificação, né? Para mostrar que realmente tem uma economia nessa época, né? Sim, realmente, quando se compra pela internet, em qualquer site que você entra, né? Você acaba, às vezes, escolhendo um e você cai na esparrela de comprar de um bandido. Então, você compra, paga e não recebe. Isso acontece, não tem jeito, né? Porque os melhores programas softens são hackeados, entendeu? E o comércio não é diferente, né? Mas eu falo em relação ao preço também, né? Então, exatamente, justamente por isso. Porque existem os bandidos que entram lá, falam que estão vendendo através de loja tal, tal. Você pensa que está comprando aquela loja, não, mas é um bandido que entrou lá e te tapeou e, às vezes, você compra um produto que não existe, a loja também não. Então, tudo é muito complicado pela internet se você não tomar os devidos cuidados. É verdade. Você precisa ser sempre cuidadoso. Agora, com relação às lojas físicas, que é o nosso caso, a nossa grande maioria, nós conseguimos adaptar essa promoção e fazer com que ela seja uma promoção que traga benefícios enormes para o comércio. que é a oportunidade que nós temos de colocar produtos de qualidade com preços excelentes para repor o estoque para o final do ano. Descontos verdadeiros seria isso, né? Exatamente. Descontos reais. Porque a pessoa vai lá, pega o produto, examina, compra, leva para casa e salva... E outra coisa, né, Suede, o consumidor que está interessado, ele já está no radar daquele produto há muito tempo, né? Sim. Ele já está sondando há muito tempo. Já vem namorando. Já vem aqui, ali, flerte. Pois é. Suede, outra coisa. Antes do Natal, vai ter alguma data, algum saudão entre Black Friday e Natal aqui no comércio? Ou nós vamos esperar? Não, o que nós tivemos foi esse final de semana, agora para frente é só a preparação para as vendas de Natal, nós começaremos com horário especial no dia 10, né? Então, dia 10, quarta que vem, quinta que vem. É, vai cair numa quinta-feira, então nós fizemos para ter um espaço maior, né? Tradicionalmente nós começaremos dia 14, mas nós resolvemos começar dia 10 para que as pessoas tenham condições de espaço, de tempo, de fazer pesquisa. Na próxima semana, né? Quinta que vem. Quinta que vem, já dia 10, e vai ser o horário, vai até as 10 horas da noite? Até as 9 horas da noite, né? Até as 9, ah. E aí no dia 14 já começa até as 22 horas. Ah, tá. Nesse primeiro momento, então, é até as 9 da noite? A partir do dia 10. A partir do dia 10. É, do dia 1º até o dia 8, até o dia 9, horário normal. Certo. Tá? Do dia 10 e 11, que é as 5ª e 6ª, até as 21 horas. No sábado, eu não estou lembrado, mas é muita coisa na cabeça. Muita número. Mas eu sei que na segunda... Você já traz um punhado de informação, se você deu, eu já não teria toda. Eu consigo ainda muitos números, né? Mas eu quero dizer que nos domingos que serão fechados, né? O descanso semanal, aquelas lojas que desejarem abrir, elas poderão fazer acordo excepcional com seus funcionários para que atendam os seus clientes. Então, eu acho que será uma opção muito boa para que nós tenhamos o comércio trabalhando livremente com condições de atender a todos com bastante tranquilidade e segurança. Suede, eu recorri à minha cola aqui, aquela que o próprio sindicato forneceu para a imprensa. Estou só reformulando para quem está ligado aqui com a gente. Até o dia 9 de dezembro, até a semana que vem, funcionamento normal. Comércio do jeito que é. Quinta-feira, dia 10 e sexta, dia 11. Aí sim, das 8 às 9, como o Suede falou. Sábado, dia 12, o comércio fica até as 2 da tarde. No domingo, somente se tiver um acordo excepcional, como o Suede acabou de comentar. A partir da segunda-feira, dia 14, até o dia 18, que é uma sexta-feira, aí o horário se estende até as 10 da noite. Ganha uma hora. Depois, no dia 19, que é um sábado, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Mais duas horas em relação ao outro sábado. No domingo, aí funciona. No domingo, dia 20, das 9 da manhã às 3 da tarde. Na segunda-feira, terça e quarta, que já vai ser dia 23, o comércio fica também até as 10 da noite, para os atrasadinhos de plantão. Com certeza. Né, que sempre tem. É aí que eu vou chegar. Dia 24, quinta-feira, véspera de Natal, o comércio quer ir para os mais atrasadinhos mesmo, até as 6 da tarde. Olha, ainda dá... Ainda dá uma última chance. Não exprimir dia. Comércio teimoso. Depois, dia 25, feriado, não abre, é claro. E depois, no sábado, dia 26, também ficou definido que não abre, né, Suede? Exatamente. Corrida de troca de presente, vai ter que esperar só segunda-feira, dia 28, para trocar o presente do Amigo Secreto. Show de bola. Suede, aqui, uma coisa que a gente vê, como você falou de acordos, né? Não tem problemas entre o sindicato patronal e o dos funcionários, né? É, na realidade. É uma coisa bem tranquila, né? Na realidade, Tama Goso é uma cidade atípica. Então, nós somos felizes porque nós temos um bom relacionamento, apesar de cada sindicato ter as suas prioridades, ter os seus objetivos. Nós temos facilidade de diálogo, né? Isso, para Três Lagoas, é excelente. A legislação de abertura e funcionamento do comércio em Três Lagoas também é a melhor do Estado. Então, tudo isso contribui para que nós tenhamos condições de trabalhar com tranquilidade. Certo. Então, eu vejo que realmente fica fácil, porque se fosse para eu dirigir um sindicato que trabalhasse aí, que tivesse uma guerra entre o sindicato patronal e laboral, sinceramente, eu já teria desistido, teria jogado a toalha, porque eu gosto muito de diálogo, de conversação, de entendimento, né? E é por isso que tem esses acordos aí, e quem ganha é o consumidor, né? É verdade. Exatamente. O que traz a satisfação para todos nós é justamente isso, né? Fazer com que todos saiam satisfeitos, não só os comerciantes, os seus funcionários, os consumidores, porque é bom que todos fiquem contentes, né? Então, nós estamos agora trabalhando com os acordos coletivos das grandes empresas, né? Semana passada nós fechamos com uma, a semana que vem agora nós teremos reunião com outras empresas, né? Grandes que vieram para Três Lagoas, porque eles querem fazer um acordo coletivo individual. E isso, os dois sindicatos sentam, conversam, e nós chegamos a um entendimento, e dali sai um acordo entre o patrão, o representante dos empregados e os dois sindicatos. Então, nós entramos ali na mediação e sai um acordo que seja bom para todas as partes. Maravilha, fechou. Bom, o horário especial de fim de ano, se você perdeu, é claro, pode conferir depois no YouTube, na nossa gravação, mas também tem reportagem no jpnews.com.br, a listinha de todos os dias, viu, Totó? Isso. Soed, obrigado pela participação aqui, no Acaso é Sua. Eu agradeço, e só quero dar uma informação para vocês, que o Sindicato Comércio Parejista vai inaugurar daqui, não sei se vai ser daqui 15 dias, 30 dias, um site do sindicato, que nós já providenciamos, para que todas essas informações a respeito de horário, de funcionamento, enfim, de tudo que seja relacionado ao comércio, esteja disponível 24 horas por dia, para que todos tenham facilidade... Transparência total, né? Exatamente. Eu quero agradecer a vocês pela participação aqui, dizer que estamos sempre à disposição. Transparência total, né?